Você tá cansado de ter que dar desconto pra fechar uma venda? E se existisse uma forma de nunca mais ter que participar de uma guerra de preço? Pra que você consiga definitivamente superar isso, você precisa entender três coisas que eu vou te explicar nesse vídeo. Como acontece a decisão, como você influencia a decisão e de que maneira você usa estratégias pra nunca mais dar desconto. O que eu normalmente escuto é que assim que eu passo o preço, eu começo uma guerra com o meu cliente. Ou porque ele percebe que tá caro demais, ou porque ele reclama que gostaria de um desconto, ou até mesmo porque ele não entendeu exatamente por que ele tem que gastar tanto dinheiro pra resolver um problema. Meu grande objetivo aqui é te mostrar que existe um caminho diferente do que a maior parte dos vendedores fazem. Existem três comportamentos que não vão te ajudar a ganhar vendas. Primeiro, brigar com o cliente. Putz, esse cara tá achando meu produto caro, quem ele acha que é? Segundo, falar que você vai falar com o teu gerente. Poxa, deixa eu ir lá no meu gerente ver se eu consigo um descontinho. E terceiro, começar a dar desconto sem nem mesmo entender o porquê que o teu cliente tá achando caro. Pra gente poder superar isso definitivamente, o nosso primeiro passo é entender como funciona a cabeça do cliente e como ele percebe se algo é caro ou barato. A estratégia mais importante pra você nunca mais ter que dar desconto é você se tornar um especialista em venda e uma pessoa que estuda de verdade. Inclusive, você pode já deixar a sua curtida, porque isso vai te ajudar a mostrar pra todo mundo que você entende de vendas, se inscrever no canal e marcar no sininho. Assim você não precisa ficar pesquisando o canal da Growth Machine. Toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você vai ter de primeira e com isso você vai ter mais estratégias, mais técnicas e mais ferramentas pra poder vender mais. Quando você anda por um shopping ou navega pela internet e você vê um produto ou um serviço que você gostaria, a primeira área do teu cérebro ativado é a amígdala, que é responsável por processar sentimentos e emoções. Se o produto ou serviço é percebido como desejado, a amígdala envia um sinal pro teu córtex pré-frontal vetromedial, que é responsável pela tomada de decisão. O córtex pré-frontal vetromedial, ele analisa se um produto é caro ou barato, e aí ele toma uma decisão se faz sentido ou não fazer esse negócio. No entanto, a percepção de valor de um produto ou um serviço não é apenas baseada na qualidade ou na credibilidade de uma marca, e sim o quanto ele está disponível ou ele é escasso. Quando a gente percebe que algo é limitado ou exclusivo, a amígdala já manda uma mensagem aumentando a percepção de valor em relação a esse produto ou a esse serviço. Além disso, pesquisas mostram que o nosso cérebro é influenciado em relação ao contexto que a gente se encontra. Por exemplo, se você está em um ambiente de luxo ou muito sofisticado, naturalmente o teu cérebro já começa a perceber como algo tendo mais valor, simplesmente pelo ambiente ao qual você está avaliando esse produto, mesmo que a qualidade dele não seja tão boa. Qual é o primeiro ponto que você precisa entender? A percepção de valor é muito complexa, existem multifacetas e muitos pontos que podem influenciar na percepção de valor do seu cliente. Fatores como emoção, percepção, escassez e contexto são muito importantes para ampliar a percepção de valor para o teu cliente e, por consequência, fazer com que o preço se torne algo menos importante. Compreender como o nosso cérebro funciona é fundamental para que a gente possa desenvolver estratégias e abordagens, assim como processos que conduzem a percepção e a compreensão do seu cliente na direção certa e, por último, fazem com que o preço deixe de ser um problema. Beleza, agora que você entendeu como o cérebro funciona, o que eu preciso fazer para não ter mais que dar desconto? Para nunca mais ter que entrar na guerra de preço? Primeira estratégia, ancoragem. O nosso cérebro nunca acha algo caro ou barato isoladamente. Ele sempre faz isso em comparação. Então, quando você analisa um apartamento e fala, esse apartamento é caro, normalmente você está comprando ele com outro. Pode ser que você tenha ido em um apartamento que custa menos e que talvez tenha mais espaço, custa menos e talvez seja melhor localizado, custa menos e tem mais luxuosidade nele. Sempre você está comparando um elemento com o outro. Quando o teu cliente chega para você e fala, putz, achei caro esse serviço ou achei caro esse produto, você tem que entender onde está essa comparação. E aí entra a ancoragem. O que eu faço dentro da ancoragem? Estudos mostram que o primeiro valor que você apresenta para um cliente faz com que ele crie uma percepção de valor. E quando você consegue reduzir esse valor para um preço menor, ele imediatamente tem uma percepção de ganho e para de achar caro. Um exemplo clássico do uso da ancoragem normalmente acontece em lojas de terno. Se você vai numa loja de terno muito profissional, onde o vendedor é bem treinado, ele vai sempre começar te levando para o terno mais caro para posteriormente levar para o terno que você queria. Então imagina que você chegou nessa loja e falou, eu quero um terno para trabalho. Ele vai te levar no terno mais caro da loja, ele vai te mostrar um terno entre 15 a 20 mil reais e depois ele recua para o terno originalmente que você queria. Quando você analisa um terno de 15 mil e depois você vai para um terno de 400 reais, vai parecer que esse terno é muito mais barato do que você perceberia se de cara o vendedor tivesse te levado para o de 400 reais. Como é que eu aplico isso na prática dentro do meu negócio? Potencializa o valor da proposta que você está apresentando. Coloca valor e preço para coisas que normalmente você não cobraria, como suporte, atendimento, garantia e outras variáveis. Soma esse preço ao valor total do serviço que você vai prestar, apresenta quanto custaria 100% do investimento caso ele fosse pagar por tudo e depois você recua para o valor original. Já mostrando que existe um grande benefício e que existe uma vantagem exclusiva para uma tomada de decisão num espaço de tempo mais curto. Segunda estratégia, valor percebido. O que acontece? Quanto custa para você se deslocar da tua casa para o teu trabalho gastando 10 minutos a menos? Eu poderia simplesmente colocar o quanto você vai pagar nessa viagem pagando pelo Uber, mas eu posso mostrar o quanto pode representar de ganho de qualidade de vida ou de receita por esses 10 minutos. Uma maneira de fazer isso seria, em vez de eu trazer para você o preço dessa viagem dentro do aplicativo do Uber, é mostrar que a tua hora, que 10 minutos do teu dia, custa muito mais caro do que os 50 reais, ou os 30 ou os 100 reais que você gastaria nesse deslocamento. Valor percebido tem a ver com muito mais do que o que você cobra, e sim o retorno que ele vai ter a partir do momento que ele usa o teu produto ou o teu serviço. Como é que você pode fazer isso? No caso da Growth, nós somos uma aceleradora de venda. Nós ajudamos mais de mil empresas a gerar mais de um bilhão de reais em novas receitas dentro do seu negócio. Em vez de eu te apresentar quanto custa o meu acompanhamento, eu posso fazer um cálculo de retorno sobre o investimento, mostrando o quanto você vai gerar de receita a mais dentro do teu negócio, a partir do momento que você usa o meu produto ou o meu serviço. Em vez de eu ancorar em quanto vai custar, eu te mostro o retorno que você vai ter. E aí a discussão de quanto custa mensalmente, para de fazer sentido, porque você está vendo que você tem um retorno muito maior. Se você é um corretor de imóveis e você vende apartamentos, você pode mostrar que a valorização de um determinado imóvel é muito alta dentro de uma região. E você pode fazer uma comparação com, por exemplo, com quanto ele teria de valorização dentro da bolsa ou com algum outro tipo de investimento mais tradicional, mostrando que não é apenas um imóvel que ele está comprando, e sim fazendo um excelente investimento. Você foi para o valor gerado e não para o quanto custa. Preço contextualizado. Imagina que você vende um serviço ou um produto que custa 15 mil reais por ano. Pode ser que quando você apresente de cara para o teu cliente 15 mil, você vai criar uma percepção do tipo, nossa, 15 mil é muito dinheiro. Agora, pensa no seguinte, se você pega esses 15 mil e divide por 12 meses, e pega esses 12 meses e divide por 30 dias, você vai chegar a um valor de 41,66. Você pode chegar para o teu cliente e, em vez de falar, beleza, o investimento é um investimento de 15 mil no ano. Mas, se você pegar isso por dia, dá 41,60 reais, menos do que você gastou no seu almoço hoje. E você concorda que um almoço para mudar a história da tua empresa ou levar o teu negócio para um outro patamar é um valor muito baixo? Importante! Agora, indo para a prática, tudo que eu falei, como é que você aplica? Primeiro de tudo, pensa em justificar o valor do que você está vendendo. Mais do que falar do quanto custa, mostrar o benefício ou o resultado final que ele vai ter. Ninguém sai de casa para comprar um produto, as pessoas saem de casa para resolver um problema. Quando você está vendendo uma furadeira, o teu cliente não quer uma furadeira, ele quer um quadro pendurado na parede. Bate mais na facilidade que ele vai ter em pendurar esse quadro ou mais na transformação que ele vai conquistar do que no produto ou no serviço, porque a característica por característica é comodidade. Ele sempre vai achar um fornecedor disposto a cobrar menos por um produto ou um serviço, pior. Sempre esteja competindo pela transformação ou pelo resultado final e contextualiza a facilidade que ele vai ter em chegar nesse resultado final. Quando o cliente acha caro, volta na investigação. Isso pode ser um sinal de que você não sondou o suficiente ou não investigou o suficiente a necessidade do teu cliente. Como ele não tem uma compreensão tão profunda do problema que ele está passando, o valor que você mostrou parece ser muito caro dentro da percepção ou da compreensão que ele se encontra nesse momento. Talvez você tenha que voltar dentro da investigação e mostrar exatamente quanto custa para o teu cliente não mudar e mostrar que esse custo, ou seja, desse dinheiro que ele está perdendo por não fazer a mudança necessária, vai custar muito mais caro dentro de um ano do que contratar o teu produto ou o teu serviço. Outra técnica importante é não pressione o seu cliente. Se coloque no lugar dele, se o teu cliente achou caro ou ficou em dúvida, entenda, na tua frente tem uma pessoa querendo ajuda e precisando da tua ajuda. Quando você vai para uma situação de confronto, você nunca viu uma discussão onde duas pessoas estão debatendo e no final uma pessoa fala, não, realmente, tem sentido. Quanto mais você brigar, quanto mais você discutir, quanto mais calorosa ficar essa discussão, mais distante o cliente fica. No lugar de você ficar com raiva, entenda apenas que tem uma pessoa com dúvida na tua frente. Se coloca no lugar dele, entenda, entenda. Cara, me explica um pouco melhor por que você achou caro, você está me comparando com o que, o que está acontecendo. Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão. Talvez pode ser que você precise de um produto mais simples e de fato não seja comigo que você tem que trabalhar ou até mesmo a versão do produto que eu te apresentei está superior à tua capacidade de investir. Me explica melhor qual é o teu investimento, qual é a tua expectativa ou até mesmo o quanto você tem para resolver esse problema. Se coloque do lado do cliente, não se coloque contra o teu cliente, porque não é uma guerra, não tem um vencedor. O objetivo aqui é resolver a vida do cliente e fazer com que você ganhe essa venda. Eu já falei bastante sobre isso, mas se concentre mais em mostrar valor do que reduzir preço. Mostre o benefício, a vantagem, a facilidade e outros pontos que o seu cliente conquista a partir do momento que ele trabalha junto contigo. Sai da guerra de preço, porque a guerra de preço sempre vai ser uma perda, tanto para você quanto para o cliente. E muitas vezes quando você dá desconto, principalmente se você é prestador de serviço, você vai acabar ou corroendo a margem da tua empresa ou corroendo a qualidade do serviço que você presta. E nos dois caminhos você está fazendo mal para o teu negócio. Outra estratégia é você oferecer opções de produtos e serviços para o teu cliente. Talvez o produto que você tem apresentado ou o plano que você tem apresentado seja muito superior à capacidade dele. Apresenta uma versão mais simples ou conversa com ele e tenta entender melhor qual é o orçamento. Olha, me desculpa, eu acho que eu não entendi muito bem a tua expectativa de investimento. Vamos dar um passo atrás? Me fala, quanto você está esperando gastar para poder resolver esse problema? Pode ser que eu tenha um serviço ou um produto mais simples. Ou pode ser que a gente tenha pontos aqui que está na minha proposta que eu consiga eliminar e chegar dentro da tua expectativa. Agora, muito importante, antes de você tentar ir atrás de um desconto, tenta entender exatamente a expectativa dele e até mesmo se de alguma maneira você entendeu algo errado e foi para uma solução que não é exatamente o que o cliente precisa. Talvez aquilo que você entendeu esteja errado e a solução que você apresentou não seja exatamente o que o teu cliente precisa. Tenha humildade para admitir que você pode ter se enganado e tenta ajudar o cliente a chegar na melhor equação entre quanto ele pode gastar e o retorno que ele vai ter. Uma estratégia muito boa para você conseguir superar essa percepção e essa insegurança do preço caro, o cliente vai achar caro por dois motivos. Primeiro, porque ele não entendeu a qualidade ou o resultado que você entrega. Ou segundo, porque ele está inseguro. Se de fato ele vai conseguir conquistar o resultado que ele custa. A maneira de você conseguir superar isso é dando exemplos e trazendo provas sociais. Prova social é você trazer um depoimento, um videocase, um cliente que conseguiu chegar a um resultado muito bom e a partir disso conquistou algo relevante. Por exemplo, na imersão Growth Machine, que é uma imersão que a gente realiza mensalmente aqui na Growth, a gente dá um caminho claro de como o cliente consegue conquistar mais resultado. E até mesmo, para fazer essa compreensão, ao longo do workshop eu dou vários exemplos práticos, até mesmo depoimentos de clientes que tiveram resultado com o objetivo de fazer com que o cliente se sinta mais seguro e entenda que aquilo ali pode fazer uma real diferença dentro do negócio dele. Inclusive, se você está buscando aplicar essa estratégia que você viu nesse vídeo e até mesmo otimizar o seu negócio para ter mais resultado, dentro da imersão Growth Machine, durante três dias eu vou te ajudar a usar não só esses conceitos que você acabou de aprender, como aplicar muito os outros para aumentar suas vendas e conseguir ter o que a gente chama de máquina de vendas. Para garantir sua vaga, estou deixando o link no primeiro comentário desse vídeo. Recapitulando, uma vez que você entende como o cérebro do cliente funciona, como você influencia esse cérebro e usando estratégias práticas e claras de entender melhor o cliente e conduzir ele para o caminho que você gostaria, nunca mais você vai precisar ter que dar desconto. Uma dica para você importante, assiste de novo esse vídeo, anota duas estratégias e aplica no teu próximo atendimento. Se você é gestor de vendas e você tem uma equipe comercial, passa esse vídeo para os teus representantes comerciais e para os teus vendedores. Isso vai fazer uma diferença grande em fazer com que esses caras tenham mais resultado e parem de dar desconto. Desconto, para mim, tem dois grandes problemas. Primeiro, mostra que você não tem segurança no valor daquilo que você está oferecendo. Você está dando desconto porque você não acha que entrega tanto valor, por isso você vai lá e reduz valor. Segundo ponto é margem. Negócio de baixa margem, negócio que tem pouca rentabilidade, normalmente são empresas que passam por mais dificuldade em momentos de crise ou em momentos de instabilidade econômica. Cara, vai para o valor, cria um posicionamento forte, defende e confia no que você está vendendo. Se concentra na transformação e não no produto. Tenho certeza que nunca mais você vai ter que dar desconto. Inclusive, se você quiser entender algumas técnicas mais avançadas de como ser mais consultivo e ganhar vendas com mais facilidade, eu gravei um vídeo muito bom sobre isso, que está aqui.